DA ALMA LIVRO I Ao considerar o conhecimento como se encontrando entre as coisas mais belas e dignas do maior valor, sendo umas mais penosas do que outras, quer em virtude do seu maior rigor, quer em virtude de dizer respeito a coisas mais belas e elevadas, decidimos, devido a essas duas mesmas causas, considerar toda a investigação respeitante à alma como sendo de importância fundamental. Além disso, parece esta investigação também constituir uma contribuição especial para todo o conhecimento da verdade, particularmente para o estudo da natureza. A alma é, com efeito, o princípio de todos os seres vivos. Por isso procuramos, ao investigar, examinar a natureza e a essência da alma em primeiro lugar e depois os seus atributos fundamentais. Em todo o caso, é uma tarefa muito difícil conseguir alguma certeza acerca daquilo em que consiste a alma. A presente investigação é, com efeito, também comum a outros domínios. Refiro-me ao conhecimento da sua substância e da sua essência. Além do mais, poder-se aí a crer existir um único método válido para todas as circunstâncias em que desejamos conhecer a sua substância, como, por exemplo, a demonstração relativa aos próprios acidentes. Por esta razão, seria necessário determinar este mesmo tipo de método. Por outro lado, não se verifica ser esse o único método válido. Assim também, sucedendo com a investigação acerca da essência. Por isso, a nossa tarefa se revelando ainda mais árdua. Por conseguinte, será necessário estabelecer qual o método mais apropriado para cada objeto em particular, mesmo na eventualidade de se descobrir qual seja ele. Demonstração, divisão ou qualquer outro procedimento análogo. Muitas dificuldades e inúmeros riscos de erro permanecem. No entanto, relativos ao estabelecimento dos princípios orientadores da investigação, diferentes objetos implicam diferentes princípios, tal como se verifica no domínio do estudo dos números e das superfícies. Por tudo isto, seria, em primeiro lugar, certamente necessário determinar qual o gênero subjacente à alma e em que coisa ela própria consiste. Isto é, se é ela uma realidade individual e substancial, ou se, por outro lado, é ela uma qualidade quantitativa ou qualquer outra categoria por nós discriminada anteriormente. E, em segundo lugar, a possibilidade de, se tal não for o caso, pertencer a alma ao gênero daqueles seres em potência ou, então, de poder ser uma entelequia. A questão não será de menor importância. Importará, neste momento, investigar se é a alma, porventura, indivisível ou se pode ser dividida em partes, se pertencem todas as almas à mesma espécie e, no caso de tal não se verificar, se diferem entre si em espécie ou em gênero. Parecem as exposições e as investigações relativas à alma presentemente limitar o seu exame, apenas a alma humana. Deve tomar-se o devido cuidado em não se omitir a questão relativa à possibilidade de haver uma definição válida para todos os animais ou, no caso contrário, terá a alma uma definição particular consoante se trate de um cavalo, de um cão, do homem ou de Deus. Assim sendo, o animal em sentido universal não poderia ser coisa alguma ou, então, seria algo de posteriormente secundário. O mesmo poder-se-ia verificar com todo aquele atributo comum, o qual é por nós referido como assim sendo. Por outro lado, afigura-se-nos a questão de saber, na circunstância de não serem muitas as almas, mas, de modo diferente, apenas existirem partes da alma. Se a nossa investigação, em primeiro lugar, deverá porventura avisar a alma como um todo ou as suas partes. Constitui ainda tarefa difícil determinar quais serão as partes que naturalmente se distinguem entre si e ainda se será necessário examinar em primeiro lugar essas partes e os seus respectivos atos. A intelecção ou o intelecto, a sensação ou a faculdade sensitiva e assim por diante. Todavia, se o estudo destes atos vem em primeiro lugar, surgirá uma nova questão relativa à circunstância de deverem os objetos destes mesmos atos ser consequentemente estudados antes dos próprios atos. O sensível antes da faculdade sensitiva, o inteligível antes do intelecto. Além disso, não será unicamente de grande utilidade o fato de o conhecimento da essência de uma coisa contribuir para determinar as causas das propriedades das substâncias, como se verifica. Aliás, nas matemáticas, determinar a essência da reta e da curva. da linha e da superfície, tão necessário para se saber a quantos ângulos retos equivale a soma dos ângulos de um triângulo. Mas também, de modo inverso, o será o fato de o conhecimento das propriedades contribuir para o conhecimento da própria essência. Assim que nos encontrarmos aptos para dar uma ideia precisa acerca de tais propriedades, tal como surgem, poderemos, então, melhor considerar a sua própria substância. Além disso, o princípio de toda a demonstração é a essência. Por tal razão, é evidente que todas estas definições serão dialéticas e desprovidas de qualquer valor. Todas as vezes que estas não possibilitarem o conhecimento das propriedades ou sequer uma conjectura razoável a estas mesmas relativa. As alterações da alma apresentam, por seu lado, uma dificuldade. Afetam elas em comum o sujeito animado ou, então, será que uma delas pertencerá em si própria apenas à alma? Decidir sobre esta questão será simultaneamente necessário e ingrato. É realmente um fato à circunstância de, na maior parte dos casos, dever a alma em situação alguma não ser afetada por qualquer paixão, nem tão pouco suscitar qualquer ação que ao corpo não interesse. Tal como se verifica com a cólera, a audácia, o desejo e a sensação de uma maneira geral. A intelecção parece, pelo contrário, constituir algo que é intrínseco à alma. Mas, se esta atividade constitui ela própria um ato da imaginação, jamais poderá ela comunicar-se independentemente do corpo. Na eventualidade de se verificar um ato ou uma afeição da alma a ela dizendo intrinsecamente respeito, poderá tal exigir separadamente. Todavia, se nada lhe é próprio, não poderá a alma existir separada, tal como se pode verificar com a linha reta. A linha reta, enquanto tal, apresenta numerosas propriedades, como, por exemplo, a tangente à esfera a partir de um ponto do espaço, não existindo, pelo contrário, qualquer contato para esta reta, a qual é abstractamente separada em virtude de ser, com efeito, sempre determinada em função de um corpo. Por conseguinte, parece que com todos os estados de alma, com o ardor, a doçura, o medo, a piedade, a audácia, a alegria, também o amor e o ódio. Experimenta o corpo uma espécie de paixão. Apresentemos, pois, relativamente a isso, o seguinte indício. Enquanto as excitações violentas de caráter surgem sem provocar cólera ou temor, as suas causas débeis e pouco sensíveis são desprovidas de qualquer emoção. na circunstância de o corpo já se encontrar excitado e num estado semelhante àquele que acompanha a cólera. Eis, então, uma prova ainda mais evidente. Não havendo qualquer causa para o medo, podemos experimentar as próprias alterações que caracterizam o medo. Nestas condições, é evidente serem as alterações da alma formas inseridas na matéria. Além disso, devem as respectivas definições ser enunciadas em consequência do seguinte fato. É a cólera o movimento de um determinado corpo, de uma sua parte ou, então, de uma faculdade deste mesmo corpo desencadeada por uma causa circunscrita a um fim determinado. Por tudo isto, pertencerá ao domínio da física, tratar todo o gênero da alma conforme temos nós assim observado. Seria com efeito de muitos modos que o físico ou o dialético poderiam definir cada uma destas afeições. Por exemplo, em relação à cólera, definirá o segundo esta como sendo um desejo de vingança ou qualquer outra coisa semelhante. Enquanto o primeiro considera-la um estado de ebulição do sangue na área do coração ou de um elemento quente. Um trata da matéria, o outro da sua forma ou noção. De fato, a noção é a forma da coisa. Relaciona-se ela necessariamente com a matéria determinada na circunstância de tal ser realmente como é. Assim, a noção de casa também poderá ser aproximadamente definida do seguinte modo. Uma espécie de abrigo contra os danos causados pelo vento, pelo calor ou pela chuva, enquanto alguém fala de pedras, de tijolos ou de madeira. Um outro conceberá segundo a forma visada, a qual se consolida na sua construção com estes materiais com vista a esse mesmo fim. Qual será então destas duas posições o domínio do físico? Será aquele que considera a matéria mas ignora a noção ou, de modo diverso, aquele que considera apenas a noção? Não será antes aquele que inclui os dois pontos de vista? que poderemos então dizer acerca de cada um dos outros? Ninguém poderá certamente existir a ocupar-se da determinação de matérias que são inseparáveis, ou mesmo podendo considerá-las inseparáveis em sentido abstrato. Ao físico, contudo, compete tratar de todas estas tarefas. A atividade ou a passividade de um corpo ou de uma matéria determinados. Todas aquelas propriedades que não forem consideradas sob este ponto de vista demandam de um outro domínio, aquele que é da competência do artesão, do carpinteiro ou do médico. Quanto aquilo que pode ser determinado, não separável da matéria, respeitará ao matemático, na circunstância de ser abstrato, independentemente de pertencer a um corpo determinado. Mas tudo aquilo que é concebido como sendo separado da matéria, consequentemente pertencerá ao domínio da filosofia primeira. Voltemos, por conseguinte, ao ponto de partida da nossa discussão. Dizíamos nós que as alterações da alma são inseparáveis da matéria física dos animais, enquanto seres animados, na eventualidade de aquelas respeitarem o ardor ou o medo, a sua situação não podendo, por conseguinte, ser comparada com aquela relativa à linha reta ou com aquela outra respeitante à superfície. O estudo da alma exige que ao apresentarmos as dificuldades que serão mais tarde resolvidas, façamos um resumo das opiniões sobre este tema expressas por aqueles que nos antecederam, especialmente para preservar a verdade por eles enunciada e também para evitar os seus erros eventuais. Para iniciarmos a nossa investigação, devemos referir aquelas propriedades que parecem, sendo elas naturalmente mais do que uma, pertencer por natureza ao domínio da alma. Tudo aquilo que é animado parece distinguir-se daquilo que é inanimado, devido a duas características principais, o movimento e a sensação. A tradição herdada dos antigos quase atribui à alma estas duas características. Segundo alguns, a alma é por excelência o princípio motor fundamental. Por outro lado, considerando não poder o princípio ele mesmo mover outro, incluíram eles, a alma, entre aqueles seres em movimento. Assim, Demócrito declara que a alma é uma espécie de fogo e de calor. São infinitas e sem número, as figuras dos átomos, chamando aqueles de forma esférica, fogo enquanto alma, a reserva universal, seminal que constitui propriamente os elementos de toda a natureza. Assim, do mesmo modo, denominamos nós poeira suspensa no ar, aqueles átomos que surgem por entre os raios do sol ao filtrarem através das aberturas. esta mesma teoria podemos encontrar em Leucipo. Os átomos esféricos identificam-se com a alma, porque as formas desta espécie são eminentemente próprias ao atravessar todos os meios e ao mover tudo o resto, encontrando-se elas mesmas em movimento. Consequentemente, se julgando que a alma pode conceder o movimento aos animais. Também a respiração era por esta escola considerada como um critério de vida. Com efeito, o meio ambiente contrai os corpos e tende a expulsar aquelas figuras que transmitem movimento aos animais, em virtude de não permanecerem elas mesmas em repouso, sendo dispendido por outras da mesma espécie, um esforço no sentido de penetrar a partir do exterior, através da respiração, impedem por conseguinte a eliminação das figuras, já pensantes no interior dos animais, que resistem à contração e à condensação, enquanto puderem desempenhar esta função, permanecerão os animais com vida. Aqueles ensinamentos que dos pitagóricos recebemos parecem também inspirar-se na mesma linha de pensamento. Alguns de entre eles identificam a alma com as poeiras em suspensão no ar, enquanto outros com o princípio do seu movimento. Acerca deste assunto acrescentemos-lhe ainda o fato de parecerem elas animadas por um certo movimento contínuo, mesmo encontrando-se o ar perfeitamente calmo. Nesta posição confluem todos aqueles para quem a alma é aquilo que se move a si mesmo. Supõem todos eles ser o movimento exclusivamente próprio da alma, movendo-se, no entanto, esta a si mesma. A dica esta posição no fato de não se observar motor algum que não se encontre ele próprio em movimento. O mesmo se verifica com Anaxágoras. Para quem a alma é o motor é que, além disso, defendeu todas as coisas terem sido postas em movimento pelo intelecto. Anaxágoras não se encontrou inteiramente de acordo com Demócrito. Identifica este com efeito. Apenas alma e intelecto, exidindo a verdade na aparência. Além disso, segue ele Homero ao afirmar que Heitor tinha razão de uma maneira desigual. Não trata por conseguinte o intelecto como uma faculdade que visa a verdade. Identifica antes alma e intelecto. Anaxágoras exprime-se ainda menos claramente acerca deste assunto. Em muitas ocasiões identifica ele o intelecto com a causa do bem e da ordem, a qual identifica com a alma. O intelecto é próprio de todos os animais, grandes e pequenos, superiores e inferiores. Não parece todavia que o intelecto, enquanto entendido como discernimento, possa pertencer na mesma proporção a todos os animais ou mesmo a todos os homens. Portanto, todos aqueles que verificaram que a alma se encontra em movimento consideraram, por essa razão, a alma como sendo o primeiro motor por excelência. Pelo contrário, aqueles que consideraram as suas propriedades de conhecimento e de apreensão relativas aos seres identificaram a alma com os princípios que são múltiplos e formam a alma. Existe apenas um princípio único que com ela se identifica. Assim procede Empédocles ao afirmar que a alma é composta por todos os elementos, cada um deles, não obstante, sendo uma alma por sua vez. Eis aquilo que afirmou. É pela terra que nós vemos a terra. Pela água vemos a água. Pelo éter, o éter divino. Pelo fogo, o fogo destruidor. Pelo amor, conhecemos o amor, a discórdia. Pela triste discórdia. Sobre o mesmo assunto, Platão disserta notimeu, concebendo a formação da alma a partir dos seus elementos. Para ele, aquilo que efetivamente se parece enquanto tal, só pode ser conhecido através daquilo que parece, fazendo derivar por outro lado as coisas dos seus princípios. Do mesmo modo, na sua obra da natureza. Precisa ele que o ser animado universal em si mesmo procede da própria ideia do Uno e das ideias primordiais de comprimento, de largura, de profundidade e assim sucessivamente em relação a todos os outros seres. De maneira diferente é, além disso, o intelecto representado pelo Uno, enquanto o conhecimento o é pela Diade, em virtude de ser a partir de um elemento único que ele diretamente demana com vista a uma única conclusão. O número respeitante à superfície constitui a opinião, pertencendo esta por outro lado ao domínio da sensação. É que os números eram identificados com as próprias ideias e os princípios derivavam dos elementos. De outro modo, são os objetos obtidos uns pelo intelecto, outros pelo conhecimento, outros pela opinião, outros a partir da sensação. Constituem os números como afirmamos, as ideias das coisas. E isto assim é, em virtude de a alma se assemelhar a um certo ser motor dotado de conhecimento. Formaram eles a alma a partir destas duas propriedades, dizendo que a alma constitui um número que se move a si mesmo, mas diferem eles quanto aos princípios, quanto à natureza e quanto ao número. A principal divergência reside nos próprios princípios corpóreos e nas partes dos princípios incorpóreos. A uns e a outros se opõem àqueles que defendem os princípios formados por duas espécies de princípios, o princípio único e a pluralidade. De acordo com estas afirmações enunciadas, vem eles a conceber uma explicação da própria alma que é a seguinte. Pensam eles e nisso não são totalmente desprovidos de razão que o movimento deve ser considerado como pertencendo aos primeiros princípios. Uns concluirão que a alma seria como o fogo, sendo este o elemento mais sutil e o mais incorpóreo, primitivamente também, possuindo a propriedade de poder ele mesmo estar em movimento, e mover todas as coisas. Demócrito, por seu turno, exprime-se com maior rigor ao indicar a razão desta dupla propriedade, identifica a alma e o intelecto, considerando estas realidades entre o número dos corpos primários e indivisíveis, tornando-se assim em fonte do movimento, devido à exiguidade tanto das suas partículas como da sua forma. Afirma ele ainda que a forma mais apta é a da esfera, a qual se atribui precisamente ao intelecto e ao foco. Anaxágoras parece distinguir a alma do intelecto. Como se disse anteriormente, trata ele ambas as coisas como se fossem da mesma natureza, apresentando no entanto, a reserva de considerar o intelecto como princípio soberano de todas as coisas, embora declarando que só ele é, entre todas as outras coisas, simples, sem mistura e puro, simultaneamente consignando ao mesmo princípio, as duas funções do conhecimento e do movimento. Afirma finalmente ser o intelecto a fonte do movimento do universo. Tales, segundo parece, também considerava a alma como sendo o princípio motor. Possui, pois, o amante uma alma capaz de pôr o ferro em movimento. Diógenes, assim como alguns outros também, identifica a alma com o ar, em virtude de, segundo o seu sistema de pensamento, o ar ser a coisa mais sutil, por este modo funcionando como princípio. Por conseguinte, seria por esta razão que pode a alma conhecer e conceber o movimento como realidade primeira, dela derivando todas as outras coisas, sendo o ar dotado de conhecimento. E devido a sua grande sutileza princípio de movimento. Para Heráclito, o princípio consiste na própria alma, em virtude de ela ser aquela emanação quente pela qual todos os seres são criados. Trata-se por conseguinte de uma realidade incorpórea e em mutação continua. Conhece-se o movimento consoante mais se movimenta, sendo sua opinião e também a de muitos outros, a circunstância de todos os seres se encontrarem em movimento. Alquimeão, quando se pronuncia sobre a alma, situa-se próximo destas posições acima referidas. Considera ele a alma imortal porque a assemelha às ditas realidades imortais, sendo esta semelhança intrínseca a si mesma devido ao movimento perpétuo. Todos os corpos divinos são animados de um movimento contínuo, como se verifica com a lua, o sol e os outros astros do céu inteiro. Entre as outras opiniões menos elaboradas acerca deste tema, saliente-se que alguns consideram a alma como a água, sendo precisamente o caso de Ripon. É esta a sua convicção baseada no fato de a semente ser úmida em todos os animais. Refuta a Ripon todos aqueles que pretendem consistir a alma em sangue, alegando que a semente não pode ser o sangue, a semente é a alma primordial. Para outros, como sucede com Crítias, a alma é contrariamente o próprio sangue. A faculdade de sentir é mais do que todas as outras coisas, aquela que é própria da alma, sendo o fato dele pertencer devido à própria natureza do sangue. todos 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 os elementos puderam com efeito ter um pensador a seu favor, exceto a terra, jamais a seu favor se tendo alguém pronunciado, mais uma vez, se exceptuando uma certa afirmação, segundo a qual demanaria a alma de todos os elementos, ou então, poderia ela com todos os elementos ser identificada. Podemos assim afirmar que todos os pensadores ou quase todos definem a alma, fundamentando-se em três atributos, o movimento, a sensação e a incorporeabilidade, cada um deles se reportando aos primeiros princípios. Eis, pois, a razão porque aqueles que definem a alma pelo conhecimento atornam num elemento ou em algo, a partir dos elementos derivado, a isto podendo assim se resumir, exceptuando-se um caso à sua opinião. Professam eles, com efeito, que tudo aquilo que parece pode ser conhecido pelo que parece. A alma conhece todas as coisas, sendo formada, conforme pensam, por todos os princípios. Por conseguinte, aqueles que consideram uma única causa, apenas e o único princípio, defendem ser a alma formada de um só elemento, tal como se verifica com o fogo e o ar. Mas aqueles que admitem vários princípios tornam a alma numa pluralidade. Anaxágoras, e só ele, declara finalmente que o intelecto é impassível e nada tem em comum com qualquer dos outros seres. Todavia, se assim é, não poderá existir maneira alguma de ele conhecer por intermédio de algum meio ou ação. Isto não afirma ele, nem tampouco permitem as suas considerações intuí-lo claramente. Aqueles que estabelecem oposições entre os princípios informam a alma a partir dos contrários. Mas aqueles que fazem de um princípio um ou outro dos contrários, como por exemplo, o quente ou o frio, ou qualquer outra qualidade diferente, consideram a alma invariavelmente um dos seus contrários. São eles, por essa razão, orientados pelas próprias denominações. Aqueles que pretendem ser a alma ou quente, dizem que ele teria aí a sua origem. Aqueles que identificam a alma com o frio defendem que a alma assim é devido à respiração e ao arrefecimento. Tais são, por conseguinte, as opiniões acerca da alma que nos foram legadas, assim como também as causas que levaram os seus seguidores a emitê-las. deve a nossa investigação tratar do movimento. Constitui certamente já um erro conceber a essência da alma segundo aqueles que afirmam ser a alma tudo aquilo que se move a si mesmo ou é capaz de mover. É necessário dizer-se algo mais sobre o assunto, já que é impossível que o movimento pertença propriamente à alma. Não é necessário que o motor esteja ele mesmo em movimento, como se afirmou anteriormente. Realmente, qualquer coisa pode ser movida de duas maneiras, por qualquer outra coisa ou por si mesma. Por movido por outra coisa, pretendemos significar tudo aquilo que é movido de modo a encontrar-se como tal numa coisa em movimento. Por exemplo, os mastros de um navio não são movidos da mesma maneira que o próprio navio. Este move-se por si. Aqueles movem-se em virtude de se encontrarem numa coisa em movimento. Tudo isto se torna ainda mais evidente quando consideramos os membros do corpo, o movimento próprio dos pés, e devido a isso o movimento do homem, o qual consiste na marcha. Assim sendo, os mastros não podem sobre o navio exercer o movimento. Quando dizemos está em movimento, pretendemos significá-lo segundo duas acepções, procurando assim, saber se é por si mesma que a alma se move e participa do movimento. existem com efeito quatro espécies de movimentos, a translação, a alteração, a corrupção e o acrescentamento, vindo a alma a ser movida conforme um deles, segundo vários ou devido a todos eles. Todavia, se a alma não se move por acidente, será por natureza que o movimento lhe há de competir. Além disso, nesta situação, pertence-lhe há também o lugar por natureza, já que aqueles movimentos por nós mencionados se desvanecem no próprio lugar. Ainda se a essência da alma porventura consiste em se mover a si mesma, não será por acidente que o movimento lhe há de pertencer, como, por exemplo, em relação à brancura ou a uma dimensão de três costados. Certamente, só podem estes movimentos ser unicamente por acidente, sendo o sujeito a quem pertencem estes atributos a ser verdadeiramente movido, isto é, o corpo. Por esta mesma razão, não tem estes atributos um lugar natural. A alma, porém, possui um se participa de fato do movimento. Um outro argumento é o seguinte, se ela se move por natureza, também poderá ser movida pela força, e inversamente, se é movida pela força, também poderá sê-lo por natureza. A mesma observação valerá para o estado de repouso. O fim do movimento natural corresponde ao lugar do repouso natural. Paralelamente, o termo do movimento forçado corresponde ao lugar do repouso forçado. De que natureza seriam o movimento e o estado de repouso da alma consiste numa questão difícil de precisar, ainda que seja nosso empenho clarificá-la. De fato, se a alma é movida em direção ao alto, ela converte-se em fogo. se movida em direção descendente, transforma-se em terra. A esses corpos competem estes respectivos e diferentes movimentos. O mesmo tipo de raciocínio pode aplicar-se aos movimentos intermédios. Além disso, sendo evidente que a alma move o corpo, deverá ela própria imprimir aqueles movimentos devido aos quais se move ela própria a si mesma. Neste caso, valendo a pena dizer que inversamente o movimento que afeta a alma é aquele que a alma mais interessa. Porque o corpo é movido por translação. Seria assim a alma submetida à mudança da mesma maneira que o corpo, dispondo-se ela na sua totalidade ou apenas em uma das suas partes. Na eventualidade de tal fato se verificar, seria consequentemente a alma possível sair do corpo e nele entrar novamente. Daqui poderá concluir-se que os animais, depois de terem morrido, poderiam ressuscitar. Naquilo que respeita ao movimento acidental, a alma poderá recebê-lo de um outro ser, o ser que se move a si mesmo em virtude da sua essência. Não poderia ser movido por nenhum outro, senão por acidente. Assim, o bem em si mesmo ou por si mesmo nunca o poderia ser, quer por um outro, quer em vista a um outro. Melhor seria dizer-se que a alma que a movida por objetos sensíveis. Admitindo-se estar, ela sujeita ao movimento, na hipótese de consistir o movimento em abandonar-se a si próprio em relação ao objeto móvel enquanto tal. Deveria a alma deixar a sua própria essência, na circunstância de tal não ser por acidente. Então, que ela se mova, pertencendo o movimento por si mesmo à sua essência. Alguns também pretendem que a alma pode mover o corpo no qual se encontra, do mesmo modo que é movida, daquela maneira como Demócrito faz ao falar acerca de Felipe, o ator cômico. Diz ele que Dédalo deu movimento a sua afrodite de madeira, cobrindo-a com um banho de prata. De uma maneira semelhante se exprime Demócrito acerca desse assunto. Os átomos esféricos encontram-se com efeito em movimento devido à sua natureza, a qual os impede de estar em repouso, definindo e movendo todo o corpo. Em relação à nossa posição, decidiremos questionar se o mesmo princípio também pode produzir o repouso. A maneira como o faria seria muito difícil ou mesmo impossível de o precisar. Não é assim que a alma pode mover o animal. Este, no entanto, é movido devido a uma espécie de desígnio do intelecto. Da mesma maneira, Otimeu fornece uma explicação física do movimento, imprimindo ao corpo pela alma. A alma, encontrando-se ela mesma em movimento, move, por sua vez, o corpo em virtude de ela se encontrar com este entrelaçada. Em primeiro lugar, o demiurgo informou a alma a partir dos diversos elementos e dividiu-a segundo as proporções harmônicas, para que ela pudesse ter a percepção inata da harmonia, podendo assim o universo mover-se em movimentos harmônicos. Encurvou ele a linha reta até que ela se tornou num círculo. Foi então a unidade dividida em dois círculos, os quais se encontravam em dois pontos, sendo um deles dividido em sete círculos. Platão julga que as revoluções dos corpos celestes podem ser identificadas com os movimentos da alma. Em primeiro lugar, não é correto afirmar-se que a alma é uma grandeza. Pretende ele claramente dizer que a alma do mundo é precisamente aquilo que é denominado intelecto, não podendo tal ser de modo nenhum a faculdade perceptiva ou desiderativa, em virtude de os seus respectivos movimentos serem circulares. Mas, por outro lado, é o intelecto apenas um só, e além disso, é ele contínuo no mesmo sentido que o próprio processo de pensar. Pensar consiste com efeito em pensamentos. A unidade destes, porém, é uma sucessão, como aquela dos números, enquanto que a unidade espacial das grandezas não o pode ser. Assim, também o intelecto não pode ser contínuo neste sentido referido. Não pode, então, possuir partes ou, de qualquer modo, não pode ser contínuo como grandeza. De fato, se é isto uma grandeza, como poderá pensar? Indiferentemente com algumas das suas partes? As partes devem ser consideradas grandezas ou pontos, se nos for possível chamar a um ponto parte. Neste último caso, porque os pontos são em número infinito, o intelecto nunca poderá ser a sua causa. No primeiro caso, serei muitas vezes, ou um número infinito de vezes, levado a julgar o mesmo. Também é evidente que se é capaz de pensar um pensamento uma única vez, se para isso é suficiente tocar em algumas das suas partes, por que razão deveria mover-se em círculo ou mesmo ter grandeza? No entanto, se é apenas possível pensar-se quando todo o seu círculo se encontra em contato, que coisa pretenderá significar o contato das suas partes? Mais uma vez, como poderá ele relacionar aquilo que possui partes com aquilo que não tem? Ou, então, aquilo que não tem com aquilo que tem? é necessário que a alma corresponda na sua identidade ao seu círculo. O movimento do intelecto constitui o próprio ato de pensar, enquanto que o movimento do círculo consiste, por outro lado, numa revolução. Se o ato de pensar é uma revolução, o círculo cuja revolução pertence a este tipo deve, por conseguinte, constituir o próprio intelecto. Todavia, como poderá um intelecto que se encontra sempre a pensar, sê-lo realmente perante a circunstância de ser a revolução eterna? Todo pensamento prático tem os seus próprios limites em virtude de sempre possuir alguma coisa como fim, sendo a especulação envolvida pelas devidas fórmulas verbais que o exprimem. Toda a fórmula só pode ser uma definição ou uma demonstração. Partem as demonstrações de um princípio e têm, de alguma maneira, o seu fim num silogismo ou numa conclusão. No entanto, não são as demonstrações limitadas, pelo menos no sentido de não contraírem os seus princípios, progridem elas em linha reta. por intermédio da associação aditiva de um meio termo e de um limite. A revolução, pelo contrário, insurge-se contra o seu princípio, naquilo que as definições diz respeito. Todas elas são limitadas. Na eventualidade de se repetir a mesma revolução várias vezes, deverá também o intelecto o mesmo pensar várias vezes. devemos acrescentar, além disso, o fato de o intelecto mais se assemelhar a um estado de repouso ou a uma paragem do que a um movimento, não se verificando isso precisamente com o silogismo. Todavia, tudo aquilo que é difícil e forçado nunca poderá ser feliz. Então, se o movimento consiste na própria negação da essência, será ela consequentemente movida contra a sua natureza, sendo mais penoso quando se encontra unido ao corpo, sem dele se poder separar, devendo esta mesma união ser evitada, na circunstância de ser para o intelecto melhor, não se encontrar ligado ao corpo. Assim, muitos o afirmam, para além de com isso também concordarem. Outra questão obscura envolve a causa da revolução celeste. Não será a própria essência da alma, com efeito, a causa desta revolução, sendo por simples acidente, que é ela envolvida neste movimento, não constituindo, além disso, mais o corpo nela, a sua causa mas, antes e sobretudo, a alma ela mesma. Contudo, não se diz que melhor assim seria. A razão pela qual o Deus faz mover a alma no movimento circular deveria, por conseguinte, ser a seguinte. Para ela, será preferível o movimento ao estado de repouso e tal movimento preferível em relação a qualquer outro. porque uma discussão deste teor implica um outro tipo de investigação. Será melhor deixá-la por agora, expôs clarificada aquela absurdidade que podemos encontrar na doutrina referida precedentemente e também nas demais doutrinas acerca da alma. Conflui-se assim, num corpo aparecendo nesta doutrina como que, por assim dizer, introduzido e, além disso, sem que nela se defina a causa desta união nem tão pouco o estado do corpo em questão, fato que seria absolutamente essencial. É realmente graças a um elemento comum que um fim poderá de algum modo atuar, de maneira que possa um ser movido enquanto o outro move. Nenhuma destas inter-relações mútuas podendo verificar-se entre termos estabelecidos casualmente. Esforçam-se estes nossos teóricos apenas no sentido de determinar em que espécie de coisa consiste a alma e, no entanto, naquilo que ao corpo que a deve receber diz respeito. Não conseguem eles alguma coisa determinar, tal como seguindo os mitos pitagóricos, se assumisse não ter importância alguma determinar que espécie de alma penetra num corpo, seja ele de qualquer tipo. Importa por conseguinte que cada corpo possua, sobretudo, uma forma e uma figura que lhes são específicas. A teoria por aqueles enunciada equivalerá à afirmação de pretender a arte do carpinteiro insinuar-se nas flautas. A arte deve servir-se de instrumentos como estes, sendo assim, deverá igualmente a alma servir-se do seu corpo. Existe, além disso, uma teoria tradicional acerca da alma, por muitos considerada como a mais digna de crédito entre todas as correntes opiniões, tendo em seus argumentos merecido a aprovação geral do veredito da opinião pública. Defende esta teoria que a alma consiste de, alguma maneira, numa harmonia. Seria, portanto, a harmonia uma mistura ou uma espécie de combinação entre contrários. Logo, do mesmo modo, seria o corpo uma combinação de contrários. Assim, se verificando, exulta a harmonia numa proporção determinada de elementos misturados ou, então, na sua respectiva combinação, diversamente, não podendo a alma ser nenhuma coisa nem outra. Acrescente-se, ainda, que o princípio motor não é realmente uma criação da harmonia, atribuindo todos os pensadores esta propriedade à alma que, se assim se pode dizer, constitui o seu caráter principal. Será, por conseguinte, melhor falar de harmonia em relação à saúde ou, de uma maneira geral, em relação às virtudes corporais, de preferência a se ter de o fazer em relação à alma. É evidente o fato de ser difícil conciliá-los, caso se verificasse a tentativa de relacionar cada afeição ou ato da alma com uma harmonia particular. Além disso, aquilo que a harmonia concerne, visamos dois aspectos. Em primeiro lugar, no caso das grandezas com uma posição em movimento, a sua combinação ao excluir a natureza da sua posição qualquer elemento da sua espécie. Em segundo lugar, que se entenda em sentido derivado a harmonia como aquela proporção existente entre os elementos misturados. Nenhuma destas acepções nos permite afirmar que a alma está em harmonia, sendo particularmente difícil de se refutar o fato de constituir ela a combinação das diversas partes do corpo. Na verdade, são numerosas e variadas as combinações destas partes. Qual será, então, aquela parte do corpo cujo intelecto deve ser considerado como a sua síntese? De que espécie será essa parte? Pertencerá a alma sensitiva ou a alma apetitiva? Do mesmo modo, também, será absurdo identificar a alma com a proporção da mistura, já que esta não é sempre a mesma. como, por exemplo, no caso daqueles elementos que constituem uma cadeira ou formam um osso. De tudo isto resulta o fato de ter ou ser vivo muitas almas repartidas por todo o corpo em virtude de, por um lado, todas as partes serem compostas pela mistura dos elementos e, por outro, ser a proporção da mistura uma harmonia, isto é, uma alma. poder-se aí a colocar a Empédocles a seguinte questão, sendo a alma, segundo ele, uma proporção determinada, será possível ser a alma identificada com esta mesma proporção ou, antes, com qualquer outra coisa contida nas partes? Além disso, poderá ser, por exemplo, a amizade a causa de uma mistura também ou, então, a causa de algo que produz uma mistura? E, sendo assim, será, pois, a amizade, essa tal proporção, ou, por outro lado, consistirá ela em qualquer outra coisa distinta da proporção? Eis, em resumo, as dificuldades que estas opiniões poderão suscitar. Uma outra dificuldade reside no seguinte fato, visto ser a alma outra coisa qualquer para além da mistura, porque razão quando, por exemplo, desaparece a essência da carne, também, consequentemente, poderá desaparecer a essência correspondente às outras partes dos animais? se é falso que cada uma destas partes possa possuir uma alma, não sendo esta a proporção da mistura que acontecerá quando a alma deixar o corpo? Se assim é, será impossível que a alma seja uma harmonia e se submeta ao movimento circular, tal é, com toda a certeza, a conclusão decorrente daquilo que se afirmou, logo, conforme dizíamos, é possível que ela se mova por acidente, como também ou é mover-se por si própria, na instância de afetar o movimento, o sujeito em que a alma reside é de ser aquele que está impresso. Não existe, todavia, para a alma, outra maneira de ser movida em relação ao seu lugar. Perante as considerações precedentes, seria por conseguinte melhor nos interrogarmos sobre o movimento da alma. Afirmamos nós que a alma experimenta sofrimento e alegria, medo e audácia, se encoleriza, sente e pensa. Todos estes estados parecem consistir em movimentos. Poderíamos, assim, quase concluir ser a alma ela mesma, movida sempre, se renovando e pensando. Mas, esta consequência não será assim necessariamente. Admitimos, com efeito, que se deseja que também a tristeza, a alegria, o pensamento sejam movimentos e que além disso cada um deles consista, por sua vez, no movimento recebido e que este mesmo movimento se deve à própria alma, tal como se, do mesmo modo, a cólera ou o medo pudessem consistir no movimento determinado pelo coração. e ainda, tal como se o pensamento discursivo também pudesse ser um movimento causado pelo mesmo órgão ou possivelmente por um outro qualquer. Seriam, pois, estes movimentos por seu lado disposições de certos órgãos enquanto que outros simples alterações. De que tipo seriam e como aconteceriam? É assunto que diz respeito a uma questão diferente. Afirma-se, porém, que a alma está encolerizada. Implicará, necessariamente, afirmar-se também que a alma é capaz de tocar ou de bater. Assim sendo, seria certamente preferível dizer-se que a alma é desprovida de piedade, que aprende ou que pensa, ou antes que o homem assim procede de acordo com a sua alma. Isto não se fica a dever ao fato de ser a alma a sede do movimento, mas antes ao fato de o movimento ter na alma o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. A sensação, por exemplo, parte de objetos determinados enquanto que a memória de fama da alma para alcançar os movimentos ou os respectivos resíduos que se encontram nos órgãos sensoriais. Quanto ao intelecto, parece ser em nós uma substância que não se encontra sujeita à corrupção. Poderia ele, na verdade, corromper-se devido ao enfraquecimento provocado pela velhice. Verifica-se, porém, o mesmo no caso dos órgãos sensoriais. Se o velho conseguisse recuperar a sua vista da sã, poderia ele ver como o jovem. Além do mais, a velhice não pode consistir numa paixão que se assume pela alma. Ela é antes uma paixão pelo sujeito. Nele, aquela residindo assumida é o como sucede num estado de embriaguez ou de doença. Do mesmo modo, o exercício do pensamento e da ciência reclina quando um determinado órgão interno se corrompe, o pensamento, todavia, permanecerá sempre impassível. O exercício do pensamento discursivo, o amor, o ódio, não são atributos do pensamento em si mesmo, são eles, pelo contrário, atributos do sujeito individual, a qual é seu possuidor, consoante uma dimensão determinada. Por essa razão, no momento em que este sujeito se corrompe ao perecer, não poderá mais exigir recordação nem amor alguns. Não são estes, conforme dizíamos, atributos do pensamento em si mesmos, mas, pelo contrário, fazem parte de uma entidade composta que pereceu. O intelecto é, sem qualquer dúvida, aquela coisa mais divina e impassível. é por conseguinte impossível que a alma possa ser movida, constituindo isto um fato que claramente transparece daquilo que anteriormente se referiu. Contudo, é necessário que ela seja absolutamente subtraída ao movimento, em virtude de ser evidente não poder a alma saber mover-se a si própria, entre aquelas opiniões acima mencionadas, a mais absurda consiste em se afirmar que a alma é um número que se move a si mesmo. Aqueles que sustentam esta opinião colidem com as dificuldades iniciais relativas ao movimento da alma e a própria definição de alma como número. Consequentemente, temos as seguintes questões. como se deverá conceber uma unidade em movimento para que fim e como poderá a alma ser movida sendo ela indivisível e indiferenciada porque é a alma motriz e simultaneamente móvel deve ser consequentemente diferenciada. Além disso, e em virtude de conforme afirmam a linha engendrar a superfície e o ponto a linha. Os movimentos das unidades da alma poderão descrever linhas constituindo o ponto uma unidade que ocupa uma certa posição. O número da alma constitui, portanto, uma parte e ocupa uma determinada posição. Além do mais, se um determinado número é subtraído a outro ou a unidade, o resultado será um outro número diferenciado. As plantas e muitos animais podem sobreviver devido à divisão, parecendo ser-lhes possível conservar a mesma alma que lhes é específica. Do mesmo modo, será indiferente falar de unidades ou de corpos minúsculos, já que seus átomos de demócrito, podem ser reduzidos a estes pontos, e ainda se apenas permanece a sua quantidade numérica, compreenderá esta uma fração motriz e uma outra em movimento, tal como sucede com aquilo que é contínuo. Não é com efeito a grandeza ou a exiguidade que modificam qualquer coisa, mas, assim, o dissemos, a quantidade somente. Por tudo isto, é necessário que se admita um princípio qualquer, responsável pelo movimento da unidade. Ora, se o animal, o princípio motor, é a alma, o mesmo terá de suceder com o número, de modo a que a alma não possa ser simultaneamente o princípio motor e o objeto móvel, mas apenas o princípio motor. Como seria, então, possível constituir a alma uma unidade? Seria necessário que ela pudesse distinguir-se de alguma maneira das outras unidades. Ora, para uma unidade que é um ponto, qual o princípio de distinção que aí poderá verificar-se consoante a posição? Se os pontos relativos a unidade diferem daqueles da alma no corpo, consequentemente, estas últimas unidades encontrar-se-ão no mesmo lugar das do corpo, cada uma ocupando a respectiva posição de um ponto, mas o que poderá impedir que nesse mesmo lugar exista uma infinidade de pontos no momento em que já se verificam dois? Sendo com efeito o lugar indivisível, aquilo que lhe é correspondente também o será, se contrariamente os pontos do corpo constituem eles próprios o número da alma, isto é, se porventura a soma dos pontos do corpo é a alma ela mesma, por que razão não podem todos os corpos possuir uma alma? parece pois que em todos eles existe um número infinito de pontos, se assim não fosse como seria possível que os pontos pudessem se encontrar separados ou desligados dos corpos na circunstância de pelo menos não se admitir que as linhas se tornem em pontos? Retomamos por este modo e conforme afirmamos a tese que concebe a alma como uma espécie de corpo sutil por um lado e por outro seguindo o demócrito para quem é o movimento causado pela alma resvalamos em dificuldades específicas admitindo que com efeito a alma reside na totalidade de um corpo dotado de sensibilidade o mesmo lugar incluirá necessariamente dois corpos na instância de se assumir que a alma constitui uma espécie de corpo quanto aqueles que sustentam ser a alma um número deverão eles admitir que num único ponto pode realmente existir uma pluralidade de pontos ou então que a totalidade do corpo possui uma alma a menos que em nós não apareça um número diferente isto é um número distinto da soma dos pontos existentes no corpo um outro aspecto diz respeito ao fato de o animal ser movido pelo número atribuindo-lhe demócrito movimento conforme dizíamos qual a diferença a existir na circunstância de se referir a pequenos átomos esféricos ou a grandes unidades ou ainda de um modo absoluto a unidades em movimento tanto no caso como no outro vemos-nos obrigados a atribuir o movimento do animal à translação destas mesmas unidades por essa razão desejar combinar uma mesma realidade movimento em número resulta no impasse ou em mais situações do mesmo gênero em virtude de as entidades referidas nunca poderem vencer a própria definição da alma nem constituir tampouco um dos seus atributos torna-se isto evidente quando como prova da sua teoria se refere ele ao fato de se partir destas definições para se tentar precisar as afeições e os atos da alma como por exemplo o cálculo a sensação os prazeres as penas e assim sucessivamente não passando isto de uma simples conjeitura conforme afirmávamos a qual ao partir destes aspectos carece de qualquer êxito existe por conseguinte três maneiras tradicionais de definir a alma declaram uns que é ela o princípio motor em virtude de se mover a si mesma outros concebem na como um corpo sendo ele o mais sutil e incorpóreo tendo as suas dificuldades e a sua respectiva refutação sido suficientemente expostas finalmente permanece por discutir aquela opinião que concebe a alma a partir da composição dos seus elementos defende esta teoria que a alma pode apreender os seres e conhecê-los cada um em particular havendo porém muitas consequências que se revelam inaceitáveis e impossíveis estabelece-se como princípio que o semelhante só pode ser conhecido pelo semelhante levando esta afirmação a suposição de poder a alma ser identificada com as coisas que ela conhece os elementos porém não constituem a única coisa que está em causa existe uma multiplicidade melhor dizendo um número ilimitado de coisas que são compostas por elementos assim é nos possível supor que os elementos donde procede cada uma das coisas possam ser consequentemente conhecidos e percepcionados pela alma mas relativamente aquilo que é composto como por exemplo a questão relativa a entidade de Deus do homem de uma cadeira ou de um osso como poderá a alma conhecê-lo ou dele se aperceber do mesmo modo se coloca a mesma questão relativa a qualquer outro composto não pode qualquer conjunto de elementos constituir um composto este é pelo contrário formado segundo uma proporção e uma composição definidas sendo o próprio Empédocles ao descrever o osso a dizê-lo a terra acolhedora nos seus morros de vastos flancos recebeu duas das oito partes da resplandecente mistura e quatro de efesto assim nascendo os ossos brancos consequentemente de nada serve a presença dos elementos na alma não se verificando uma proporção ou a respectiva combinação cada elemento conhecerá o seu semelhante o osso ou o homem todavia não poderão ser conhecidos caso não se encontrem eles mesmos presentes na alma isto é impossível não havendo qualquer necessidade de tornar a discuti-lo realmente quem poderia seriamente questionar se porventura existe na alma um homem ou uma pedra o mesmo se pode dizer acerca daquilo que é bom e daquilo que não é bom assim como em relação a tudo o resto em virtude de o ser implicar múltiplas acepções pode significar tanto o ser individual concreto como a quantidade a qualidade ou ainda qualquer uma das categorias que podem ser discriminadas será possível ou não ser a alma constituída por todas estas modalidades com efeito os elementos não parecem pertencer em comum a todas as categorias será então necessário que os elementos que pertencem às substâncias sejam sejam os únicos princípios da alma assim sendo como poderá esta conhecer cada um dos outros seres finalmente poderemos nós dizer que cada gênero possui os seus próprios elementos e princípios com eles podendo a alma vir a ser formada seria ela então quantidade qualidade e substância seria todavia impossível que fazendo dos elementos da quantidade a alma seja ela a substância e não a quantidade portanto aqueles que defendem compor-se a alma de todos os elementos expõem-se a dificuldades como estas e a outras do mesmo tipo além do mais é pouco razoável afirmar-se por um lado que o semelhante não é afetado pelo semelhante e que por outro se apercebe e pode reconhecer o semelhante pelo semelhante encara eles porém o fato de se aperceber como uma forma de sofrer uma alteração e também o fato de se ser movido do mesmo modo como o pensar e o conhecer existem ainda muitas outras dificuldades e questões obscuras quando se afirma como o faz Empédocles que cada classe de coisas é conhecida por intermédio dos seus elementos corpóreos por referência aquilo que lhe é semelhante uma observação que pode ser ilustrada pelo seguinte testemunho com efeito em todos os corpos dos animais tudo aquilo que é formado apenas por terra como o osso os tendões os pelos não parece se aperceber de objeto algum nem mesmo daqueles que com eles se parecem tal constituindo algo que segundo esta teoria deveria acontecer além disso em cada um destes primeiros princípios enunciados poderá verificar-se mais ignorância do que compreensão de fato cada um só poderá conhecer apenas uma coisa ignorando no entanto muitas coisas ou praticamente todas as outras coisas para Empédocles pelo menos o Deus é o ser mais inteligente podendo ele e ele apenas ignorar um destes elementos como o ódio enquanto que os seres mortais podem conhecê-los todos em virtude de cada um proceder de todos eles de uma maneira geral podemos questionar por que a razão não possui em todos os seres uma alma já que cada um é um elemento ou então deriva de um elemento de vários ou de todos consequentemente cada coisa conhecerá necessariamente um dos elementos vários ou todos uma outra dificuldade poderia surgir caso se questionasse qual o princípio unificador por quanto correspondem os elementos a matéria sendo a força seja ela qual for que os combina suprema não obstante é impossível que qualquer coisa possa ser superior a alma ou possa controlá-la e além disso mais impossível o seria ainda em relação ao intelecto se é razoável supor-se que o intelecto é conforme a natureza sempre soberano e o primeiro sustentam eles no entanto serem os elementos os primeiros entre todas as coisas existentes todos aqueles que afirmam por conseguinte que a alma se compõe de elementos em virtude de ser ela capaz de conhecer e de ser a perceber das coisas existentes assim como também aqueles que a consideram o primeiro motor não conseguem obter uma explicação satisfatória para todo o tipo de alma a razão por que assim é reside no fato de nem todas as coisas com sensações poderem também possuir movimento alguns seres vivos parecem imóveis em relação ao lugar e contudo tal parece constituir o único tipo de movimento que pode a alma imprimir a esses mesmos seres vivos similarmente o mesmo se verifica com aqueles que concebem o intelecto e a faculdade perceptiva como sendo exteriores aos elementos as plantas parecem realmente viver sem se mover ou sem sentir e além disso muitos animais parecem não possuir a faculdade de pensar por outro lado supondo que para nós seria possível colocarmos-nos à margem de todas estas considerações e então assumir que o intelecto é parte da alma do mesmo modo a faculdade perceptiva o seria também e nem mesmo por este modo as suas teorias poderiam constituir uma explicação geral razoável e válida para todas as almas ou para a totalidade de cada alma a teoria apresenta nos intitulados poemas de orfeu apresenta as mesmas dificuldades afirma que a alma gerada pelos ventos e vinda do universo penetra nos animais quando eles respiram realmente isto não pode suceder no caso das plantas nem com certos animais em virtude de nem todos respirarem um aspecto que escapou aqueles que concordam com esta teoria além disso mesmo quando pretendemos conceber a alma para além dos seus elementos é praticamente desnecessário ser ela composta por todos os elementos devido a ser apenas necessário um conjunto de contrários para determinar ela mesma e o seu contrário é precisamente assim que nos é possível conhecer a linha reta em si mesma e a curva por intermédio da linha reta já que a regra as julga a ambas enquanto que a curva não pode julgar ela mesma nem a si própria nem a linha reta alguns julgam que a alma se dilui no universo inteiro constituindo esta concepção a provável origem do pensamento de Tales quando este considera que tudo se encontra repleto de deuses esta teoria porém apresenta certas dificuldades porque razão a alma não pode conceber um animal quando se encontra suspensa no ar ou no fogo mas antes unicamente quando se trata de uma mistura entre os diversos elementos embora no primeiro caso pareça encontrar-se numa forma mais pura poder-se ia também perguntar por que razão a alma no ar é mais pura e menos mortal do que a alma alojada nos seres vivos de qualquer modo quer em relação a uma conclusão quer em relação a outra podemos considerar que ambas são absurdas e irracionais levando ao paradoxo de qualificar os animais aliás de modo absurdo como sendo o ar ou o fogo quando simultaneamente se recusa considerá-los criaturas vivas na circunstância de neles haver uma alma o que aliás também é absurdo parecem eles supor que a alma pode ter achada nestes elementos baseando-se na suposição de ser o todo homogêneo com as partes vem-se assim compelidos a afirmar que a alma também é homogênea com as suas partes na conclusão de se tornarem os seres vivos possuídos de alma devido a alguma parte do ar circundante de ser subtraída e neles insuflada mas se o ar circundante é homogêneo enquanto que a alma possui partes de diferentes modalidades então será evidente que embora uma parte da alma possa vir a estar presente no ar a outra não poderá estar assim sendo ou a alma deve ser formada por partes homogêneas ou não poderá ela existir em todo o universo ou em qualquer sua parte a partir daquilo que dissemos é portanto óbvio que a faculdade do conhecimento não pode pertencer a alma em virtude de ser ela composta pelos elementos nem será correto nem verdadeiro dizer que é ela movida mas com efeito o conhecimento pertence ao domínio da alma o mesmo se verificando com a sensação a opinião e ainda com o desejo a deliberação e finalmente com todos os apetites por outro lado na hipótese de os animais se moverem isto só é possível devido a alma além disso o desenvolvimento a maturidade e a decadência poderão elas pertencer cada uma a alma na sua totalidade será que nós pensamos sentimos fazemos e sofremos com a totalidade da alma ou pelo contrário possivelmente algumas funções poderão pertencer a uma parte da alma enquanto que outras a outra parte será que a vida reside numa parte em várias ou em todas as partes da alma ou então residirá a causa de tudo isto em qualquer outra coisa alguns filósofos afirmam que a alma se encontra dividida em partes pensando com uma parte enquanto deseja com a outra neste caso em que poderá então consistir aquilo que mantém a alma unida se de fato é ela realmente formada por partes certamente o corpo não o poderá ser já que pelo contrário parece ser a alma a reunir o corpo no seu todo dissolvendo-se decompondo-se o corpo indiscriminadamente quando a alma dele se aparta se por conseguinte será uma outra coisa conceber unidade a alma tal coisa só poderá ser a própria alma e no entanto necessário que questionemos mais uma vez se essa coisa consistirá numa unidade ou num conjunto de várias partes se por uma unidade por que razão poderia a alma ser diretamente descrita como uma unidade se for um conjunto de partes o desenvolvimento daquele argumento exigirá por sua vez que se tenha de conhecer o princípio da composição daquilo que a compõe e assim sucessivamente até ao infinito poderá ainda subsistir alguma dúvida acerca das partes que formam a alma assim como em relação a função de cada uma delas no corpo se se mantém como um todo unido o corpo é natural que cada uma das partes deva manter alguma parte do corpo unida tal coisa parece todavia ser impossível seria muito difícil imaginar qual a parte do intelecto a ser mantida unida o mesmo se verificando em relação ao modo como ele para isso deverá proceder por outro lado demonstra a observação que as plantas podem continuar a viver divididas o mesmo sucedendo no reino animal em certos insetos implicando poderem as partes possuir uma alma especialmente ainda que ela não seja numericamente a mesma em relação a totalidade de qualquer modo cada uma das suas partes possui sensação e move-se no espaço durante algum tempo não será certamente surpreendente que elas não possam continuar assim procedendo não possuem elas os órgãos necessários para manter o seu estado natural não obstante todas as partes da alma podem se encontrar em cada um dos seus segmentos sendo as duas almas metades entre si homogêneas bem como em relação ao todo consequentemente implicando que a alma embora as suas partes sejam inseparáveis entre si seja um todo divisível o primeiro princípio poderá nas plantas constituir uma espécie de alma sendo este mesmo princípio comum aos animais e as plantas além disso poderá ele existir separado do princípio da sensação nada porém podendo sem ele possuir sensação alguma